A infância de Romeu e Julieta no Intervenção! A infância de Romeu e Julieta, todo mundo junto aqui. Eu tenho uma ideia. Qual? Quem venceu o cabo de guerra, desempata e vence a competição. Bora! Então essa é a ideia. Peraí, peraí, peraí. Tá faltando alguma coisa? Que isso, hein? Então bora assistir! Vem Romeu, junto a Julieta aqui. Junto a Julieta. Porque, rapaz, eu já tô sabendo que esticaram a novela. Esticaram a novela. Vai ter muito mais episódios agora no ar, né? Não é bem assim. Mais ou menos. Vai, a gente conta a quantidade de capítulos? Não, não pode, não pode. Não conta? Melhor não, melhor não. É. Vamos ter que assistir. É, vai vendo na TV e você vai descobrir qual é o último capítulo. Não pode ir em vídeo. Não pode ir em vídeo. Não pode ir em vídeo. Qual novidade que a gente pode contar? E aí, o que vocês acham? Ah, agora eu entendi, porque você tava tão ansioso. Fícil, né? Amigos, vocês têm alguma sugestão? Eu tenho. Eu tenho. Pera aí, então, vem aqui, vem aqui. Vai, vai, utiliza a memória. Então você vai me ajudar. Ensaio secreto. O spoiler é que a novela vai ficar legal até o final. Do início ao final é uma novela muito legal, então continua assistindo. Esse é meu spoiler. Meu Deus. Eu também tenho spoiler. Eu tenho spoiler. A novela vai acabar com o final feliz. Quem vota a favor de mudar pra um final feliz sem contar pro falso? É claro. Tá bom, vai. Eu vou participar dessa presepada de vocês. Quem foi que mudou o final? Mas aí... Você sabe que a história original não acaba com o final feliz. Acaba com o final feliz, entendeu? Vestinhas. A barra tá limpa, gente. Tá, por onde a gente começa? E uma coisa também muito importante aqui, ó. Vai ter... Todos os casais tão fofos. Vocês vão falar o que vai acontecer. E uma coisa. A gente não vai falar quantos capítulos tem pra vocês poderem descobrir o que vai acontecer no final sem muito spoiler. Imagina se você já... Ai, chegou esse, vai acabar. Não, vocês vão descobrir com o tempo. E vai ser uma surpresa pra vocês. Sério, tá incrível, gente. Estou apaixonado por você, Júlia. Eu também, Romeo. Ó, falou bem falado, hein? O que que é isso? Ganhou um ano. Em 2024 já começou. Começamos com o pé direito, é isso aí. E qual que é o próximo passo? É, só falar que eu tô contigo, viu? Mas isso pra mim não é problema. Eu acho que você chegou... Gente, só encontrei vocês agora. Do nada eles sumiram. Sumiram. Agora você encontrou onde eles estão, né? Sim. Realmente. Aí, Deus. Pode falar, pode falar. Eu tô um... Tô um gatão. E, ô, como é que eu tô? É, parece bem mesmo. Agora vai poder voar de verdade, né? Pus, esqueci que galinha não voa. Tá falando aí, ô, frangão de padaria? Vamos admitir que tá todo mundo feio e pronto? Parecendo um bando de galinha depenada? Intervenção.